É isso aí, Gabi. Boa noite. Não tomei um cafézinho hoje, mas já deu vontade. Tá de pé. De pega lá o seu café, vamos fazer um print. Ai, o quê? Então a gente tem que ganhar o jogo, né? Vocês concordam? Ah, mentira, que eu vou perder uma partida contra o povo. Ele tá em você? Tá. Peraí, Fran. Ah, se eu não me perdi, seu lagarto de capeta. Mentira. Aí, ele tá em quem? Não sei, eu tô com a régua. Não sei, mas eu fiz isso porque, como eu vou virar bote, eu tirei de tu, né? Mas eu não sei se ele foi em você. Gente, ele sumiu, ele deve estar stealth. Eu pulei aqui, não sei se ele vai vir aqui. Vai do meu lugar. Vamos ver que você vai acabar? Aí, vem. Aí, vem. Ele vai achar que eu quitei. Nossa, que burro. Ele bateu, ele pulou rápido demais. Ele vai achar que eu quitei porque ele me matou. Vai do meu lado. Tá, eu não acho, hein? 3, 2, foi. Acho que não dá tempo, né? 3, 2, foi. Que burgaria foi, né? Eu não sei. Tá muito malandrinho, ó. Tá mostradinho. Ah, é? É o Tonelos? Ele vai me derrubar Ah não Eu chamei a atenção, pô Porque eu vou virar bote Porque aí dá tempo de levantar ele Eu vou virar bote Acho que uns 40 segundos eu caio Mas eu tinha que esperar o tempo Não adianta eu sair e voltar, não Nossa, Claudete Nossa, quase deu tempo Os caras querem me cegar com vontade Nostálgico, sim Eu gosto das nostalgias Pegou o pego da palha Nossa, que tá acontecendo aqui? O maior buff pra qualquer killer é time altruísta Nossa, né? Vocês estão percebendo isso? Nossa, né? Vocês estão percebendo isso? Ah, tenta se JTEC, cara Vai É Ele tá dando ghost, né? Como que sabe que ela tá lá? E eles vão depender do bot que vai morrer já Ah, não Ah, não Não, não, não Sim, sim, tá dando ghost Mano, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Amor? Amor? Isso é uma merda Gente, você tá brava Meu Deus, eu gosto de estar muito lindo Ele cai em pé Isso aqui é o maior pallet safe do jogo, né? Nem sei porque eu deixei carregar o Bloodlust pra quebrar pallet depois Tá muito pra caralho comigo Tô cegando Tô cegando Tô cegando Ele veio em mim, que ódio Ele foi em tu? Ah Eu ia salvar o bot Ô bot, se tu tá querendo pra mim? Ah Ah Será que foi intencional? Foi Ficou parado O bot ficou paradinho pra tankar pra mim Não me empenho pra salvar o bot, né, cara? Eles querem me deixar passar fome, essa que é a verdade Eles querem que eu não fico sem nenhuma Kill Como? Quando tirou do gancho? Vem, 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 vem Aham Ah Mas aí eles foram Então ficou parado mesmo, né? Não, não Você acha que ele pensou assim Não botar aqui, eu vou dar uma pancada Pode ser que perca eu já tô Vamos lá, né? Meu filho, esses dias o bot trocou o gancho comigo, tá? É, vocês teve uma sorte de gancho, tá? Porque os bot que, quando sou eu, é tipo assim Porque você tá pegando o gancho, é a baixadinha da pedra Nossa, que raiva Gente, vamos lá Ameia Não, e teve um dia que ele abriu o portão e foi me buscar no gancho Ai, que grifolto Eu acho que eles gostam de mim Eu acho que eles gostam de mim Eu acho que eles gostam de mim Eu acho que eles não gostam de mim Não sei, hein É, tá? Eu tô querendo, né? Eu acho que ele não me lembra Não sei Aqui é uma pera, né? Eu acho que ele não é Eu acho que ele não tem atenção Eu acho que ele não quer Ele não tem algum lugar Eu acho que ele não templanado É, tu acha que ele não tem como alguém? É isso que eu tomei com eles postos? Meu Deus! Eu vou cair É, o que que tá acontecendo eu não sei Ai, que mentira Envolve Vai tomar um jornal novo Que jornal tá bloqueada Não, é mentira Bloqueou pra mim Eu vou tirar Se pegasse também Não se cegar Ah, que é muito louco Um rapido Ah Um fico Um顔 de espérito Não, eu não acho que eu vou tirar Pra mim Outro Ah Ah Onde eu estou ficando... Não, eu não sei A carne é assim Você me soqueando, meu Deus do céu Estão conseguindo fazer o gerador Saiu? Não Ah, não Varou a palha, Jimmy Eu amo quando isso acontece, nossa liga, gente É, notícia é o Joutinho, que eu vou ter que chamar a Chines cuidadora Será que essa partida inteira acontece? Não sei Eu quero estar tão distante com você Não Ele foi lá pro outro lado Deu parte pro seguido Deu parte pro seguido, deixa eu chamar Vou abrir a palma Acho que ele vai voltar aqui Acho que ele vai voltar aqui Eu devo estar noventa e duro Olha ele Vamos reclamar Quero que eu quis que vocês tanyam a Chine? Tipo.. agora o que que eu quis que vocês tanyam a Jill? No meio do, do aberto, tá ligado Muito obrigado pelo Fala É Que ótimo amor, como isso acontece hein Ah 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 Check Ah Ah Ele tá pensurado naquele lado ali, quem é que ele era quando foi pegado? Não sei Fazer mentir isso Têm nem escaturas Ai eu amo isso, mas eu tô tentando virar A gente nem tava chegando sério A gente nem tava chegando sério A gente nem tava chegando sério, mas quase ganhando Mano Tá com o gelatório Não vai porque... Bora, bora no... Daí acho que eu vou morrer, eu tô 99 Entrei desse susto Ai! Ui! Falei! Ó, ela tá por trás Tá rodeando aqui Eu tô do outro lado e você tá franco ele tava aqui no armário vem pode olhar isso Henrique vai ai meu Deus ai meu Deus gente gente meu Deus meu deus o ritmo brana toma um hit lá você tem a adrenalina, não ta aí? tem tem ai o riki segura ai o riki morreu bem na hora nossa ele deixou o riki me chame ta parado espera e vem mim ta logo e logo não pai pode terminar pode terminar eita mano que que foi isso? ai acabou minha lanterna porque que eu fui não fui lanterna sem lanterna é um portão qual portão? meu deus você ta indo qual? ó eu vou tentar ganhar um tempo aqui espetei você? eu to no outro deixa no outro portão deixa no outro portão aqui mas eu to em fica ai mano do céu ai eu vou morrer mas tu foge cara que que a gente conseguiu fazer aqui aqui ta verde ta verde ah dois 360 não ia rolando espera ai só pra é não mas é nossa ah você não sabe quem que é ah? já teve saramento é? é pode ir é o saramento saramento você tem dito saramento eu cortei um saramento ai saramento'tiquei de merda x4 saramento eu cortei por saramento saramento ai saramento eu cortei por saramento matou a gente Se você jogar por menos tempo, mas jogar treinando, faz mais diferença do que tu jogar por muito tempo, mas jogar just for fun, entendeu? Gente, a gente conseguiu fazer um impossível aqui, tentamos, na moral, o Saramento, o Saramento! Cara, o Tavinho! Cara, o Tavinho... E aí, Saramento, como é que a gente faz? Deixa eu ver o que o Tavinho falou... Eu tava pensando que eu tava sem perk de ghost no mapa do corvo. Ah, é, Saramento? Desafio e você vem logo em... Olha, olha só! A gente nem tava jogando sério pra começar. É, você gostou da reviravolta? Não, calma aí que agora a gente vai ter um barraco. Quebra, quebra! Agora! Agora! Olha o Saramento! Ele falou que viu no fim do ano que era eu. Né? Deixa você... Deixa você comigo. Nossa, Saramento, você tá marcado! Você não me entrega de quê, né? Você vai ver. Eu tava cantando o Vitória e o T do demais, ele falou. Você derrubou a gente, não sei como, por um milagre divino, né? O Rick conseguiu sair do gancho, levantou lá dois e conseguiu terminar o gerador. Ah, eu achei que ele tinha usado a Unbreakable, ele deu o Kobe.